Fala galera, beleza? Então um bom dia pra vocês aqui, hoje é quinta-feira, então hoje a gente vai conhecer a Trade Staff, a maior e melhor agência de recrutamento aqui da Nova Zelândia. Então chegou aqui, não tem ninguém aqui na portaria, mas você chega aqui, aperta o sininho, né? Oi, Jeremie. Oi, Leo. Como você está hoje? Bom de ver você. Bom de ver você, irmão. E já falei com você antes hoje sobre a Trade Staff. E também vou mostrar como a Trade Staff trabalha, por favor. Espero que possamos ajudar você a fazer um trabalho e ganhar algum dinheiro. Trabalho em Nova Zelândia. É engraçado você dizer isso, a melhor coisa sobre a Trade Staff é se você estiver aqui, você está aqui no fim de uma vizinha de vaca, nós temos 10 branches em Nova Zelândia, então você pode começar aqui na belai Christchurch, o sol está brilhando hoje. E no próximo mês, você pode estar em Wellington, e depois na temporada de saída, você pode estar aqui em Queenstown. E como as pessoas podem aplicar a trabalho? Por internet? Poder você ringar vocês? Poder você ligar vocês? Poder você ligar vocês? É uma ótima oportunidade. Uma ótima opção. Ou se você vier em Nova Zelândia, você pode entrar em uma das nossas branches ou nos dá um telefone, e nós podemos encontrar o trabalho, geralmente, em 1 a 2 dias. Se você quiser vir em Nova Zelândia e trabalhar para uma boa companhia, uma companhia de companhia, vire para a Trade Staff. Essa é a companhia, essa é a localidade. Olá pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, eles cortaram todos os nossos tempos com um fantástico P.P.E. aqui para manter você seguro em casa, e esse tipo de coisa. Então quando nós começamos a trabalhar com a Trade Staff, nós temos todo esse P.P.E. para gratuito, você pode comprar mais de coisas? Sim, sim. Você pode comprar mais de coisas, mas nós damos todos os essências que precisamos para conseguir em casa e ser seguro em casa. A grande parte da Trade Staff filosofia está indo para casa, seguro no final do dia de trabalho. Sim. Você sabe, são uma opções fantásticas aqui. Quando eles trabalham com a Trade Staff muito, isso proporciona um grande P.P.E. para nós. Então galera, espero que tenham gostado do vídeo sobre o Work Holiday Visa. É um vídeo que mostra para vocês uma das melhores agências aqui de trabalho em Nova Zelândia. Essa agência, para quem está vindo com um vício de Work Holiday, ela é muito boa porque ela vai te proporcionar a trabalhar e viajar pela Nova Zelândia. Mas antes de terminar o vídeo, por favor, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, fazer aquele comentário bacana porque ajuda muito o canal. Até mais galera, muito obrigado e tamo junto aí. Tchau.